E agora uma imagem impressionante. Moradores do Morro do Socó, em Osasco, na Grande São Paulo, viveram momentos de pânico na manhã de hoje. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra quando a terra desliza e uma casa vem abaixo. De acordo com a Prefeitura, um menino de sete anos foi soterrado. Ele foi resgatado com vida e está internado em um hospital da região. Além do garoto, um casal sofreu ferimentos leves e precisou de atendimento médico. A Defesa Civil esteve na região e pediu que os moradores deixassem suas casas, já que ainda há risco de novos deslizamentos. Ainda não se sabe quantas casas foram atingidas. A rede TV também foi atingida por essa chuva forte. Os principais acessos à emissora ficaram totalmente intransitáveis. A marginal da rodovia Castelo Branco, essa que passa em frente à TV, ficou inteiramente alagada. O carro tentou atravessar e ficou preso no meio do caminho. Muitos funcionários hoje não conseguiram chegar aqui até a emissora. Por causa das fortes chuvas, a Companhia de Interpostos e Armagens Gerais de São Paulo, a CEA GESP, o maior entreposto da América Latina, paralisou as suas atividades no dia de hoje. Várias lojas da central ficaram inundadas. Os comerciantes perderam muitas frutas, verduras e outros alimentos. Os caminhoneiros ficaram ilhados e não puderam descarregar os produtos que chegaram durante o dia. Pelo seu site, a CEA GESP comunicou que a tradicional feira de pescados que ocorre na madrugada também foi cancelada. Segundo a administração, a direção da CEA GESP está tomando as medidas necessárias para retomar as atividades o mais rápido possível. É nessas horas que a gente vê quanto vale um enorme bloco de isopor. A gente volta a falar agora com a repórter Carolina Riguengo. Ela traz mais informações sobre a situação da cidade nesse dia de caos, de chuva recorde aqui em São Paulo. Desde 1995 não chove tanto. Carolina, boa noite. Olha, Mariana, apesar daqui, por exemplo, da rodovia Castelo Branco já estar tranquila, o motorista faz uma viagem tranquila, mas ainda há pontos de lentidão por toda a Marginal Tietê e Marginal Pinheiros também. Afinal, foram 132 pontos de alagamento. Atenção às pessoas que precisam utilizar os trens da CPTM. A linha 9 Esmeralda também está parcialmente paralisada. A linha 7 tem trecho com velocidade reduzida. O metrô funciona normalmente. Aeroportos de Congonhas e Guarulhos também agora operam normalmente. Foram 1.018 registros de ocorrência com enchentes na Grande São Paulo. 182 desabamentos e 206 quedas de árvores. Isso até agora há pouco. Pouquinho antes do Rede TV News, às 7h05 da noite, A Prefeitura de São Paulo continua recomendando que as pessoas evitem sair de casa. Amanhã, o rodízio deve continuar. Em alguns pontos da cidade, houve falta de energia. Isso de acordo com a Enel. Os bairros da capital paulista mais afetados pela falta de energia foram Freguesia do O e Barra Funda. Na Grande São Paulo, as cidades mais afetadas foram Osasco, Santana de Parnaíba, Barueri e Santo André. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 1.018 registros de ocorrência com enchentes na Grande São Paulo. 182 desabamentos e 206 quedas de árvores. A EMTU, para quem precisa utilizar o transporte intermunicipal, principalmente nas cidades de São Paulo, Taboão da Serra, Osasco, Itapevi e nas regiões das marginais Pinheiros e Tietê. De acordo com o governo do estado de São Paulo, as linhas operam com atraso de aproximadamente uma hora. Os terminais Taboão, em Guarulhos, e Luiz Bortoloso, em Osasco, tiveram a operação suspensa. Outros municípios impactados foram também São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e até para o pessoal que mora no litoral, as cidades de Cajamar e São Vicente. A concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, disse em nota que por causa dessas fortes chuvas, entre as 9 horas da manhã até as 6 e meia da tarde dessa segunda, foram registrados 28 cancelamentos, 40 atrasos e 21 voos que tinham o aeroporto como destino, tiveram que ser alternados para outros aeroportos. Eles recomendam que os passageiros confirmem os voos com as companhias aéreas. Já no aeroporto de Congonhas, região sul aqui de São Paulo, a Infraero informou que até às 6 horas da tarde, sete voos no total tinham sido cancelados. Mariana, Boris? Obrigado, Carolina.